Uma aventura de empinar uma moto acabou em tragédia em Mirandópolis, um jovem de 18 anos que estava na garupa morreu. O acidente aconteceu porque o motociclista fazia manobras e saiu em alta velocidade quando percebeu a chegada de uma viatura da polícia. O Rodolfo tem mais informações pra gente. Que história foi essa, hein Rodolfo? Fala Sandro, bom dia meu amigo, bom dia a todos, né? É uma história lamentável, triste que aconteceu esse fim de semana em Mirandópolis. Aqueles famosos rolezinhos de moto, esse acabou em tragédia. Segundo informações da polícia militar, tem até algumas imagens aí que o pessoal quiser rodar, o pessoal de casa poder ir acompanhando. Este rapaz estava pilotando a moto, você percebe que ele estava de capacete, só que o garupa estava sem capacete, sem nada. E aí, de repente, percebe a presença de uma viatura da polícia militar. Nesse momento, o piloto, ele acaba tentando fugir em alta velocidade. Detalhe, Sandro, ele foge pela contramão de uma avenida lá da cidade. E aí, ele acabou batendo de frente com um carro que vinha no sentido contrário. Esse rapaz, durante essa perseguição, as imagens também mostram o momento em que o local onde ele caiu, mostra que esse rapaz, ele ficou caído junto com a moto e o que pilotava, um outro motociclista acabou dando fuga a ele. Uma tragédia realmente sem precedentes. Só que depois, a polícia acabou encontrando este piloto em um hospital na cidade de Andradina. Ou seja, ele fez toda a situação ali, empinou a moto, que acabou resultando na morte deste colega dele. E aí, depois, ele fugiu, mas acabou sendo preso. Inclusive, o rapaz que deu fuga a ele, que levou esse rapaz para o pronto-socorro do hospital de Andradina, também vai responder criminalmente por isso, tá? Em relação ao jovem de 18 anos que morreu, ele chegou a ser socorrido, mas, infelizmente, não resistiu e morreu no hospital. Agora de manhã, inclusive, Sandro, eu conversei com o delegado, Thiago Barroca, também, sobre esse caso. Ele me disse que este jovem que morreu era filho de um vereador lá da cidade, o Emerson Comandante. Então, a gente deseja o luto, o pesar por toda essa tragédia que acabou vitimando esse jovem, um rapaz que tinha tudo aí pela frente. E a gente vale esse tipo de assunto, a gente chama a atenção dos jovens, né? Porque, segundo o delegado que conversou comigo agora de manhã, Sandro, está muito comum esse tipo de situação na cidade, não só em Mirandópolis, outros municípios também, dos jovens que vão fazer esse rolezinho, acabam empinando, sem nenhum tipo de segurança. E vale ressaltar que esse tipo de infração é considerada gravíssima, a multa é de 200, quase 300 reais. Ou seja, uma vida que se perde porque o piloto ficou com medo de ser abordado pela polícia, acabou fugindo e fatalizando, né? Matando esse colega que estava na garupa. Realmente algo muito triste, né, Sandro? Com certeza, até aqui em São José do Rio Preto, Rodolfo, a gente tem esse tipo de rolezinho aí, as pessoas empinando motos, e só o piloto empinando a moto já é muito perigoso. Já está errado. Já está errado e é perigoso, a gente está tentando preservar a vida deles. E quem dirá na garupa, se tiver como colocar novamente a imagem ali, olha, o que acontece, o próprio carona, o próprio garupa, ele avisa, ele dá sinal ali na barriga da pessoa, vai que tem viatura. E a pessoa sabe do risco, infelizmente. Olha só, de novo ali, ele dando, olha lá, está chegando, avisou para fugir e infelizmente foi para a morte dele. É lamentável, é triste, cabe o alerta aí. E você percebe, inclusive, ali, que estavam vários jovens sentados ali em mesas, parecia ser um tipo de bar, e quando a viatura persegue atrás dessa moto, tem um que até grita, ah, não vai pegar, não vai pegar. Ou seja, é uma situação realmente lamentável, esses jovens parecem que fazem isso por graça, e agora vai ter um pouco mais de cautela, porque se acontecer um acidente, o risco de morte é grande, e detalhe, vai ficar preso como esse cara ficou, porque o piloto, ele passou pela audiência de custódia e permaneceu preso. A justiça determinou que ele fique preso, porque além de, ele vai responder por homicídio à direção de veículo automotor, ingestão de bebida alcoólica, porque ele fez o teste de bafômetro e ele tinha ingerido bebida alcoólica, e também porque ele fugiu, ou seja, vai responder por três crimes por causa dessa empinadinha que ele deu e resultou em toda essa tragédia. É, ninguém é contra os jovens se reunirem, ou numa praça, ou em outro local, na casa de um amigo, para conversar, né, para trocar uma ideia, muitas vezes, ah, dá uma paquerada, mas, gente, isso daí não se faz colocar em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas, porque tem muitos acidentes também, que na fuga, a pessoa empinando pode acabar atingindo uma criança, um idoso, qualquer outra pessoa que está na rua. Então, é muito perigoso isso, os nossos sentimentos aos familiares aí deste rapaz. Muito obrigado, Rodolfo, pelas informações.